Galerinha, tô de volta pra ensinar pra você esse brindezinho que vai fazer parte da dinâmica Aprendendo a Ter Fé, tá? Então anota tudinho que eu vou ensinar pra você a partir de agora. Aprendendo a Ter Fé. Aprendendo a Ter Fé Você vai precisar desse aqui, ó, palito de churrasco, tá? E você vai precisar dessas tiras aqui, que você vai cortar desse jeito, fininhas, pra poder ser envolvido aqui nesse palito de churrasco. E você vai precisar da cola também. Olha só como você vai fazer. Você vai colocar um pouquinho de cola, não precisa muito. Um pouquinho só é suficiente, tá? E vai espalhar a cola dessa forma. Vai pegar essa parte aqui do palito, sendo que a ponta vai ficar desse jeito, pra cima, tá? E nessa direção, você começa a envolver O palito. Certo? Aqui, tá faltando um pouquinho. O que que você faz nesse momento? Você cola. Não com excesso, senão vai ficar muito difícil de ser colado. Esse pedacinho você pega e completa. Com um pouquinho só de cola. Mas bem pouquinho mesmo. Pronto. Já está feito a primeira parte. Na segunda parte, você já vai aproveitar e fazer a folhinha, tá? Você pega esse papel assim, nesse formato, e já faz a folhinha. Eu falei pra vocês que eu sou do olhômetro, então, já vou cortando tudo certo. Se você tiver essa dificuldade, você faz o contorno com lápis ou caneta e depois vai cortando por cima. Pronto. Já está feita a minha folhinha. E agora, o que que eu faço? Você pega... O pincel... E faz essa parte de dentro da folhinha. Pronto, a primeira parte da folhinha já está feita. Na parte de trás, você vai escrever a referência bíblica. Então, vamos lá escrever uma referência qualquer de um dos milagres de Jesus. Vamos lá? Vamos pegar aquele milagre sobre a pesca maravilhosa. Lucas 5, versículos do 1 ao 7. Então, você coloca aqui a referência. Lucas 5, do 1 ao 7. Pronto. Essa parte já está pronta. Então, vamos para a outra parte. Você pega o papel celofane, tá? No formato que ele possa envolver todo o bombons. Eu estou fazendo esse aqui só para você ter uma ideia, ó. Está envolvendo todo o bombons, tá? E fica sobrando as pontas, tá? É para sobrar mesmo. Então, cortou o papel nesse tamanho, de forma que envolva todo o bombons. O que que você faz? Você faz assim, ó. Vai ficar mais bonitinho. Só nas pontinhas. Você faz pontinhas arredondadas. Se você não quiser fazer pontinhas arredondadas... Você pode fazer da forma que você desejar. Pronto. Pronto. Ficaram todas assim, ó. Cheio de pontinhas arredondadas. Certo? Agora, você vai pegar o bombons. Lembra da pontinha? Que ficou sem envolver o papelzinho verde? Pois é. Essa pontinha agora vai ser necessária, porque você vai fincar aqui. Dessa forma. Assim. Certo? Então, você vai pegar o papel celofane... E já vai deixar envolvido. O que que tá faltando? A fitinha. Então, vamos pegar a fitinha. Eu vou pegar essa fitinha amarela, pra vocês terem bem, bem visibilidade. Isso. Pra ver como é que você... Como é que é feito. Você corta um pedaço considerável. Ok? Ó. Papel celofane envolveu. Muito bem. Agora, você vai fazer um nozinho. Dois nozinhos. Vai ficar bem firme. Certo? Com essas pontas aqui, você não corta. Você vai pegar a tesoura, vai fazer isso aqui, ó. Presta bem atenção. Super fácil, ó. Assim. Assim. E puxa. Pra ficar dessa forma. Às vezes, só de uma puxadinha já fica. Tá? Se você precisar fazer isso mais de uma vez, pode fazer. Se você quiser colocar duas ou três aqui e fazer dessa forma, também pode. Porque vai ficar bem coloridinho. Bem bonitinho. Olha, já tá quase pronto. Pronto. O que que tá faltando agora? Tá faltando... Tá faltando... Aqui, a folha. Como é que a gente vai colocar essa folha? Olha só. Por isso que eu deixei essa pontinha aqui, para envolver nessa parte. Tá? Bom, eu achei por bem usar aqui a fita crepe transparente de um dedo, tá? Se você achar melhor colar com a cola, você fica à vontade, tá bom? Então, vamos fazer com a fita durex. E é só um pedacinho. Pronto. Já está feito o meu brindezinho. Olha só como ficou muito fácil. Ficou bonito também. E as abas que eu cortei arredondadas, dão um pequeno toque. Olha que legal. Se você não quiser fazer dessa forma, abas arredondadas, você pode fazer dessa forma aqui também. Tá? Cortando retinho as pontas. E olha como fica. Vai ficar dessa forma também. O importante é que fique todo meio bagunçadinho mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado e aprendido como confeccionar esses brindezinhos, tá bom? Mas qualquer coisa, é só voltar a fita um pouquinho e ver novamente que não tem nada de difícil. É tudo muito fácil, tá bom? Não esquece de deixar aquele apoio para o canal, deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo e compartilhando nas suas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus